Devagar pra vocês agora, ela já errou num procedimento de segurança, distraída no celular na rua. Não ande com o celular digitando na calçada na rua, local público, não pode. Se eu responder alguém, entra em um comércio que você acha que seja seguro, num bar, num restaurante, mas não no meio da rua. Além de você perder a sua atenção, você tá chamando um vagabundo pra vir levar seu celular, que é o que tá mais acontecendo hoje em dia. Ela tá distraída no celular, vamos consertar a falha dela. Vagabundo chegou, vou na cinturinha, cotovelada. Seu próprio celular, na testa, no nariz, onde pegar, no meio da cara, beleza? E corre. Essa é a pegada. Se defendeu, correu e pediu ajuda. De novo pra vocês. Atitude sempre. Abraço.